Fala galera de Youtube, tudo bem com vocês aqui é o Paulo João, e hoje galera eu tô vendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui no canal, é galera, tá aparecendo minha voz aí no celular Android? tá falando com vocês comentários aí, porque, galera, quando a gente tem gravado os vídeos, eu fiquei olhando os vídeos no Youtube e apareceu minha voz, geralmente e vai aparecer, agora sim, vou voltar a gravar com action, porque eu tô num band, acho que com action sai minha voz do band canal vou fazer o action, que já posso atualizar ainda, e aí galera, é... e galera, vamos ter lives, se sim, ainda com o jogo do original, mas sim, é um vídeo atual, vamos gravar aí com o game, né tô falando pra vocês, mas o vídeo de hoje não é sobre isso, o vídeo de hoje é sobre o Sonic 2... o Sonic 2003, um 2D para PC, o canal do criador está na descrição do vídeo, pra quem vocês olharem aí e o jogo, pra quem quiser jogar no seu computador, está também na descrição do vídeo, eu mesmo, eu mesmo tenho vídeo naquele game, então, vamos lá com o vídeo. bom, eu já acordei o game, que só tem a kernel do história do Sonic 2 ópalo já aqui, ópalo já, quando vocês auem o game, aqui despego 1800, aqui não é pixual . Aí, como já acordei existe, aí... Eu acho que eu vou jogar galera, um pra fazer um the wiltine, que nem nos dá naquela fase lá e do demo E aí vocês podem comparar e ver como é que é. É, eu posso até fazer uma comparação de como é o King Don't Valen em 2D e o King Don't Valen em 3D. Já tá bem aí. Já tô jogando King Don't Valen porque a mente não faz lá do bem. Ok, sim, sim, sim. Eu não sei o que jogar, né? Porque talvez eu morir Eu tenho um orçamento mais no ponto que eu vou ganhar, né? Eu vou fobrando aí, não, né? Cuidado que ela não bate em algo, quem se bate em algo, tá... A galera... Eu acho que tem coisas para aqui, salve em algo Ae, salvo bem aqui Mas galera, eu esqueci da campanha do like de vídeo e aí... Caindo aí direto Assim eu vou ganhar ranqueado Carregando aqui a bateria do PC aqui Eu vou tentar aqui carregar... A galera tá escuro porque... É... Tá descarregando aqui a bateria do PC É... Tá aqui para carregar agora Pronto E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Nossa, a Agha tá me levando pra um outro ponto aqui, ó... Valeu, Agda! Ai, aprendi, hein? Opa, que tem pedras demais! Ai, essas pedras não podem levar até... Alco pontos... Ae! Aí, eu vou me... Vou me te ver, eu vou me te ver, eu vou me te ver, eu vou me te ver! Ai, eu vou te ver! Sim Só porque... C�� é que seρέus Israel Que ajuda o vilão em casa a 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 E aí Cá tárgios Capaz eu amei Você já me mata Eu digo que vocês já me matam Tô Que chato Eu tô com vários chances aqui Não! Galera! Eita alguém me ligando, como esse gravador não tem pausa aí galera Eu vou encerrar o vídeo aí Só foi teste mesmo hein gente, aí como morri aí você vai ter que ficar o vídeo 6 minutos Agora ficar o vídeo fulgando, não sabia? Tem alguém fugando aqui Eu vou encerrar aqui a gravação Porque eu posso ter me ligado aqui no vídeo Galera! Se você gostou, deixe seu like Está transmitindo no Android também? Deixe seu like também Porque minha voz está saindo no Android Se não sai, comenta aqui embaixo Porque não é eu que estou ganhando a minha voz no Android É o próprio YouTube aí Então, deixe seu like Like, se inscreve no canal Link do jogo 2D Link do 5262D Está na descrição O canal do criador Também está na descrição do vídeo Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau